Então, estou bem, estou ótimo. No vídeo de hoje, estou gravando The Sims 3 Play, minha rotina no The Sims 3 Play. Eu fiz a parte 1, então vou fazer a parte 2 que você estava pedindo muito nos comentários. Eu li todos os comentários, então vou fazer a parte 2. Então, deixe seu like e apete o seu like para todas as configurações. E não se esqueça que eu trago muitos vídeos The Sims 3 Play. Então, vamos lá. Bom, eu faço agora sim. Eu faço algumas coisas. Por exemplo, eu ia no restaurante, mas eu vou no restaurante com a minha namorada. E eu vou falar com ela, se a gente vai. Bom, galera, a gente vai sim. Vamos lá de novo tomar milkshake e falar sobre a casa que a gente está fazendo. Bom, galera, essa aqui é a minha casa, só que ela está morando aqui. Vocês viram, mostrando as minhas jandecinhas. Essa casa aqui, ó. Essa aqui é a minha casa, mas eu vou mostrar o quarto. Mas, os dois não namoram ainda. Ou, namoram, só que não dá para assim beijar não. Mas é só eu vou mostrar o quarto para vocês. Bom, galera, esse aqui é o meu quarto. E... Então, galera, esse aqui é o meu quarto. Então, eu deixei no free play. E tem ventilador, tem armário, tem duas camas. Só que essas duas camas é a par. Mas, tudo bem. Vamos lá. Eu vou lá no shopping. Bom, galera. A gente chegou ao local. E a gente vai entrar. Então, eu chamei ela para conversar. Mais duas pessoas estranhas e ricas foram ao local do mesmo local. Então, eu achei muito estranho. Mais duas pessoas. Então, a gente combinou para beber algum milkshake. Ela estava fazendo o meu soco e o da minha namorada já fez. E eu não mostrei, galera. Então, batemos uma yoba que tapa. Então, eu acho que as duas pessoas estão fazendo o meu soco e o da minha namorada já fez. Então, eu acho que as duas pessoas estão fazendo o meu soco e o da minha namorada já fez. Só que as duas pessoas combinaram a mesma coisa. Então, eu acho que as duas pessoas estão fazendo o meu soco e o da minha namorada já fez. Então, eu acho que as duas pessoas estão fazendo o meu soco e o da minha namorada já fez. E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu acho que as duas pessoas estão fazendo o meu soco e o da minha namorada já fez. E aí 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 Então, a minha namora é a namora de Michel. Participou e conversou com a namorada de Raquel, a namorada de Michel. Michel foi falar comigo. Então, galera, essa é uma rotina muito louca. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que eu trago mais vídeos no meu canal. E desculpa que eu errei. Mas é o namorado de Michel que foi falar... Foi a namorada de Michel que foi falar com a minha namorada. Então, falou o Chavo, galera. Tem a continuação. Tchau. 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 Tchau.